Música Que mais quiesse de mim, que é tudo te pedi Te pedi a me sim, te pedi a me confiança Te pedi a me, que não, Lopez Que mais quiesse de mim Mas por favor, eu encontro palavras e encontro a forma de darte meu amor E tudo para que? Para que tanto amor? Para que ilusionaste? Para que enamoraste? Meu coração E tudo para que? E tudo para que? Se ao final eu perdi Eu não me arrepiento se em cada momento me hiciste feliz O que mais queres de mim? Sim Dilo por favor, eu encontro palavras e encontro a forma de darte meu amor E tudo para que? E tudo para que? Para que tanto amor? Para que ilusionaste? Para que enamoraste? E tudo para que? E tudo para que? Se ao final eu perdi E eu não me arrepiento se em cada momento me hiciste feliz E tudo para que? E tudo para que? E tudo para que?